Ezequiel Ferreira dos Santos e Alexandre Arruda de Matos foram presos pela polícia militar quando haviam acabado de arrombar uma residência no bairro Beira Rio e furtar um botijão de gás da vítima que estava no trabalho. Os dois suspeitos foram detidos com o objeto do furto. Graças a uma denúncia de uma pessoa que suspeitou de algo errado ao ver os dois em atitude suspeita saindo de um terreno baldio. Mais uma vez a população colaborando com a polícia militar recebemos uma ligação anônima a princípio informando que dois indivíduos haviam adentrado a um matagal na Avenida de Irapuruco, Norte Sul e escondido ali um botijão de gás. Deu-se início as diligências. Nós fomos procurados novamente por uma pessoa que se voluntariou a denunciar as pessoas e foram localizados ali o Ezequiel e o Alexandre os quais de imediato já relataram o local que havia praticado o furto levando a gente até a residência. No momento em que deslocava a nossa guarnição para o local que estava o objeto escondido a vítima também ligou para o 190, havia chegado em casa e notou que sua residência estava arrombada e totalmente revirada. Porém, provavelmente alguma pessoa viu os indivíduos lá dentro e conseguiram somente furtar o botijão de gás. Cabo Rezende, aluno a sargento, fala que os dois indivíduos estão em Rolim de Moura há vários meses, mas que ainda não haviam sido presos por praticarem furtos. Em Rolim de Moura ainda não possuem passagem, aproximadamente há uns cinco meses eles estão em Rolim de Moura, porém na comarca de Ariquemes, mais precisamente em Cujubim e Ariquemes ambos possuem diversas passagens por furtos, principalmente a residência. Chegaram recentemente a Rolim de Moura, porém aqui ainda não tinham passagem em Rolim de Moura. Na delegacia, Ezequiel Ferreira dos Santos fala que está há menos tempo em Rolim de Moura e confessa a autoria do arrombamento seguido de furto. Já o seu comparsa não quis se pronunciar. Paz, eu tenho dois meses, minha mãe tem mais, né? Porque eu estava em Brasília, trabalhando, aí eu vim pra cá e... Aí hoje aí nós foi, foi eu e ele, fizemos esse treino aí, mas foi a minha segunda vez. Quanto a essa situação, usuário de droga praticando furto, o que você reflete quanto a essa situação? Meu senhor, eu vou falar logo a verdade porque eu não sou de mentira. Isso aí depois que a pessoa usa um, o cara perde a cabeça. E eu já pelejei pra me sair fora disso, que eu já tentei demais. Só que ninguém me ajuda aí. Aí quando a gente pega um trem assim e não tem dinheiro, a gente pensa em fazer coisa errada. Os dois suspeitos são conhecidos no meio policial, especialmente nos municípios de Porto Velho, Ariquemes e Cujubim. Ezequiel tem cinco processos em aberto e que estão sendo investigados. Ezequiel tem cinco processos em aberto e que estão em aberto e que estão sendo investigados.